Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ai, mas eu não gosto. Não. Tem que ser mais devagar, mais suave. É. Tem que ter um mistério, né, também. Nada é muito fácil, é bom. O negócio é irresistível. Mas que história é essa do desafio do Pedro Carvalho saber? É o seguinte, ele vai tomar um copo desse aqui, de cachaça inteiro. E ele vai ganhar o quê? O que você vai dar pra ele? O que eu dou pra ele? O que você quer? Posso escolher? Calma, também, devagar. Posso escolher? Diga, depende. Não, eu posso escolher? Depende, diga o que é. Na minha escolha eu vou ser atendido. Depende do que é. Olha o sotaque dela, diga. Diga, diga. Chama-se Bruno Diferente. Bruno Diferente. Se você falasse, é o Bruno Diferente. É porque são só algumas palavras que eu puxo o sotaque. Mas diga o que você quer. Eu não quero você puxar sotaque, não. Puxei eu. Puxei você. Você também não quer nada, né? Pois vamos, então, tomar essa cachaça aí. Puxei você todinha. Não, não. Todinha não, pai. Aí é frieza. Aí é frieza. Você perde mais. É um negócio bonito. Gostei do seu pijama. Gostou? Bonitinho, né? Tem alguma coisa por baixo do pijama? Não. Não tem. Tá sem nada pra ele. Eu fico curioso pra ver. É que é? É, é. Deixa eu ver. Cadê a tatuagem? Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver. Não, ó. Deixa eu ver. Aí você quer mais, né? Deixa eu ver. Olha, que legal. Aqui onde vai chamar de tatuagem? Olha a cara dele. A pequenininha. Eu não tomo café não, tá ligado? Olha só pra você levar uma lápia. Olha só a maquinha aqui, ó. Bicho, olha lá. Bicho, olha lá. Bicho, é doido mesmo. É um negócio bonito demais. Aí, ó. E aí, Bruno, chega aí. Como é que... Como é que... Como é que... Como é que vai ter peito? Como é que vai ter peito? Oi? Chefe, ele vai ser foda, mas vai doido. É o quê? Não. Tem que botar no violinho, pô. Porra, fica... Pera, pera. Não, escuta, não. Tá, não escuta. Opa, deixa eu ver lá. Nossa, pede. Bom beijinho. Hein, pai? Beijinho, olha. Eu não gosto de homem, não, mas a gente é um beijo, cara. Por quê, pai? Ah, porque você é uma doçura. É uma doçura, cara? Tá cheirosa? Vai matar esse menino. E aí, pai, de todas as meninas da mansão, por que a japonesa te se... Chegou alguém aí, Pacheco? Por que você se encantou por ela? É, eu vou fazer assim por ela. Porque ela é de uma beleza, assim, bem exótica. Uma beleza... Mas ela tem cara de santa ou de golpista? De demônio, de bandida? Nossa Senhora. Rapaz, ela tem uma cara de santa. Eu vou encher ela de... Você acha que eu tenho cara de santa? Tenho. Você é uma santinha. Santinha do Paulo. Fala pra ele que nem errou. Hã? Fala pra ele que nem errou. Será que você errou? Eu não sou muito santinha, não. Eu não sou tão... Não sou tão... Não sou tão... A verdade... A vontade de beijar sua boca é muito grande. Por quê? Mas tem que ter um pai. Por quê? Bota a amiga pra fora. Faz a velocidade 5. É uma... É uma naja. Pois é. Faz a sua velocidade 5, Tom. Toda vez tu caiu um golpe. Toda vez. Sabe onde eu coloquei a mão, pai? Hein? Sabe onde eu coloquei essa mão? Pera que eu não sei no meu lugar aí próprio, né? E aí? Faz que não tenha colocado não, 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 não. No belado eu não... E aí? Onde eu coloquei a mão, pai? Feito dois de homem, mano. Hã? Feito dois de homem. Tá errado, tá, não? Tá errado. Mas a questão é... É, cara. Olha. Feito dois de homem. E é nada a você, viu? Você me sofreu? Isso, você era da sovaqueira? Você era onza, mano. Olha, olha. Não tem perfeição. Galera, você já é... Já tá no meu Telegram, já. Seguinte. Vídeo aí, tá chegando a Hilux aqui, pai. Apura, hein? O Cremozinho comprou um Hilux, mano. A gente tá com... Um cara que fechava o hotel do Cremozinho, ó. Ele falou pra gente que quando... Antes da mansão, Cremozinho, ó. Fazia um exemplo. 20 vendas, mano. Tipo, ele nem queria mais fechar o Cremozinho. Olha que legal. No outro dia, no mesmo dia que ele entrou na mansão, ele vendeu mil, mano. Você ouviu ele falando? Eu ouvi. Falou que vendeu 20, depois falou que tá parecendo que tava usando um hack de tanta venda. Então, mano, graças a Deus, a mansão Maromba hoje, a mansão Maromba, os projetos Togoro, é a ideia de progresso, mano. Sabe? Aquele irmãozinho comprou um Hilux, mano. A vista ali, tipo, deu metade, eu não sei como foi. Mas sabe, mano, a mansão Maromba dá a possibilidade das pessoas onde a gente tá, mano. Sabe? Então... Olha com a Chico aí, mano. Veio do nada, começou a chorar. Então, como é que é isso, mano? Aí, a história lá, fui lá fazer um draft lá. Aí, não deu certo. Aí, o cara mandou voltar. Gravar? A gente foi fazer a intro do site. A gente foi fazer a intro do site. Você ia terceirizar, né? Hã? Exatamente, né? Os caras safados, mano. Então, só o jeitinho dos caras. Então, o Pacheco, né? O Pacheco é um câmera editor que começou a Green, começou a Hype. Ele saiu da Maromba, sabe? Ele foi lá, meteu o louco pra gravar um vídeo. A gente tá precisando de uma introdução, né? E hoje ele tá aí e vem coisa boa aí. Vem mansão dos nerds, mansão close. Aí, então. Projetos. Então, mano, eu tô lá no Telegram e eu vou falar hoje, mano. O empresário não é aquele que nasce empresarial, porque ele ser empresário não é o que se torna. Então, hoje eu tô me tornando um pouquinho empresário. De tanto apanhar, de tanto ver pessoas sendo ingratas, pessoas ganhando alguma coisa e não dando pra sede, mansão. Eu tô se tornando um pouquinho empresário. Isso atrapalha um pouco. Por isso que eu nunca quis ser empresário, sabe? Mas o que se torna, manja, olha a diferença. O que se torna empresário é o pior. Tipo, o pior que eu digo, o que mais vai dar certo, sabe? Então, a gente tá com esse projeto de manutenção aí no canal, o projeto de cérebro. Então, a gente tá criando um cérebro dentro da mansão maior, né? Porque esse era o cérebro de todas as mansões. Então, vai criar conteúdo, comprar produto. Ó, tá aqui, ó. Olha isso, filho. Macho, meu Telegram tá aí, primeiro link. Depois tem o Mansão Nerdestina também. Precisa crescer esse canal, pai. Precisa... Macho, a gente cresceu 7 mil inscritos de 11 para o ano. É, a gente precisa criar uma identidade no canal Mansão Nerdestina. Mansão Nerdestina é o Moa, representa, como eu posso dizer... Aqui tem que ser um canal diferenciado. Realmente representar o meu gajo. Então, tem que ter pessoas na edutina aqui mesmo, mano. Divulgando a estrutura, divulgando. Então, mano, tem ideias aí. Tamo junto.